Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem alguns penteados super fáceis para o day after. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Samira e agora eu vou mostrar para vocês passo a passo alguns penteados super fáceis para o day after. Então, vamos lá! No primeiro penteado, eu vou começar dividindo o meu cabelo ao meio e depois eu vou passar um spray finalizador. Eu estou usando esse de vinagre de maçã da Salon Line e com o cabelo úmido, principalmente na raiz, fica mais fácil na hora de fazer os penteados. Eu divido mais ou menos com um pente na parte da frente da orelha e depois eu começo a enrolar essas mechas, direcionando um pouco para trás aqui da minha cabeça. Depois eu pego dois grampos e coloco esses grampos para prender essa mecha. E eu aconselho colocar esses grampos de forma cruzada para ficar mais firme. Eu peguei mais dois grampos também, mas esses são só de enfeite, que eu coloco por cima dos grampos comuns. E depois eu fiz a mesma coisa do outro lado, enrolei a mecha e coloquei os grampos. Depois disso eu peguei um gel que eu tenho aqui, que é específico para Day After. É o gel como se fosse a primeira vez da Salon Line. Eu passei numa escovinha que eu uso para o meu cabelo e ajeitei a parte da frente aqui do baby hair. Passei um pouco também em cima do cabelo para arrumar o frizz. E para reativar os cachos, eu peguei um pouco desse gel e passei também no comprimento do cabelo. E fui amassando de baixo para cima. E pronto! Esse é o primeiro penteado. No segundo penteado, eu vou aproveitar o penteado anterior, vou colocar todo o meu cabelo na lateral e vou fazer uma trança simples. Eu separo com cuidado o cabelo para não dar nenhum nó e começo a fazer a trança apertando cada vez que eu passo uma mecha na outra. Depois eu peguei um elastiquinho da cor do meu cabelo e abarrei no final da trança. Para a trança ficar um pouco mais cheia, eu comecei a puxar os gominhos da trança para cima, porque assim dá mais volume para essa trança. Se você gosta desse volume, de dar essa aparência de cabelo mais cheio, é só fazer isso que fica bem bonito. E esse é o segundo penteado. O terceiro penteado, para salvar o day after, eu vou separar uma parte aqui bem do meio do meu cabelo. E vou fazer como se fosse um moicano. Com o pente, eu alinho toda essa parte, né? Para ficar mais fácil também para puxar. E lembrando que aqui, como eu fiz os penteados no mesmo dia, eu já apliquei o spray de vinagre de maçã. Então, se você for fazer esse penteado, é importante também que essa parte da raiz esteja úmida. Depois eu pego dois grampos e prendo essa parte do moicano. O importante é não pegar tanto o cabelo e também não colocar esses grampos muito para trás da cabeça. Mas posicionar esses grampos mais ou menos no meio da cabeça. Depois dessa etapa, eu vou fazer um rabo de cavalo. Então, eu puxo todo o meu cabelo para trás. E para ficar mais fácil para prender, eu pego um lacinho também com a cor próxima à cor do meu cabelo e coloco um grampo de cada lado. E para prender esse rabo de cavalo, eu coloco um desses grampos na parte de baixo do meu cabelo, enrolo com o lacinho fechado mesmo e coloco outro grampo na parte oposta, na parte superior. E depois, na hora de soltar o cabelo, de desfazer o penteado, evita quebrar os fios do cabelo. E depois é só ajeitar os cachos. Dá para fazer um pouco de dedoliz para deixar um pouco mais ondulado, mais cacheado. E eu também arrumo essa parte da frente usando a escovinha e também o gel. E esse é o terceiro penteado. E esses foram os penteados que eu queria mostrar para vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês já fizeram alguns desses penteados ou se você tem também alguma sugestão de penteado para eu fazer aqui. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, assinar o sininho das notificações e também me seguir lá no Instagram que é arroba Samira Shedid. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.